Oi galera, tudo certinho com vocês? Dando continuidade ao tema levantado na última aula, hoje aprofundaremos um pouco o estudo da moral, abordando a ética. No senso comum, costumamos tratar essas duas palavras como sinônimas, mas dentro da acepção filosófica, apesar delas possuírem uma forte relação, algumas diferenças podem e devem ser estabelecidas. E nós vamos abordá-las aqui. Recapitulando um pouco a aula passada, quando nós vimos que a moral tem uma forte relação com a boa conduta das pessoas em sociedade, que vai se estabelecer a partir de um conjunto de valores que criarão um ambiente harmônico de convivência entre os seres humanos. A partir dessa noção, estabelecemos o que é aceitável ou não na vida em sociedade, o que é elogiável e o que é desaprovado e, às vezes, repreendido. Agora eu levanto a seguinte pergunta para vocês. Necessariamente algo imoral precisa de punição? Então, galera, a partir dessa pergunta, nós estabelecemos uma relação entre moral e direito. Se estamos tratando apenas de moral, falamos de um acordo entre indivíduos que são estipulados para um bom convívio. Vale ressaltar que, dentro de um país, apesar das leis servirem para todos, pode haver variação dos valores morais de região para região. Agora, se estamos falando de direito, que incluem leis e jurisdições, são criadas previsões de punições para aqueles que não obedecerem ou desafiarem uma lei estabelecida em sociedade. Isso significa que infringir um acordo moral pode gerar desentendimentos ou até mesmo exclusão de um grupo social. Mas infringir uma lei gera punições que vão variar de intensidade de acordo com a gravidade da infração. Ao longo da história, percebemos que normas e valores morais podem sofrer modificações. E o que antes era aceitável na convivência em sociedade, com o passar do tempo, pode, inclusive, dentro do direito, ser digno de punições severas. No passado, gente, agressões físicas e morais dos maridos em relação às esposas eram permitidas pela valorização das normas morais patriarcais. Atualmente, com a crescente força do movimento feminista, a agressão à mulher, seja física, moral ou psicológica, é inadmissível, tanto moralmente quanto do ponto de vista jurídico, podendo o agressor ser, inclusive, preso a partir das designações da Lei Maria da Penha. Assim, gente, não existe uma unanimidade em relação ao que significa ética dentro da filosofia. Mas, de uma maneira geral, podemos afirmar que a ética é a área da filosofia que estuda os fenômenos morais. Dessa forma, ética e moral não são a mesma coisa, mas estão relacionadas, sendo a ética o estudo da moral. Logo, a moral é o objeto de conhecimento da ética. E uma das principais questões que a ética busca é a formação de uma moral universal. Alguns filósofos acreditam que esse padrão único pode ser encontrado. Outros dizem que, pelas características diferentes de cada sociedade, é impossível encontrar uma moral universal. Por fim, podemos destacar outras questões que norteiam a ética, como em que proporção felicidade, sentimentos, dever e razão devem influenciar no estabelecimento da moral. Então, é isso, pessoal. Fechamos aqui mais uma aula de Ciências Sociais. Continuem se cuidando e até a próxima. Um beijo.